O impressionante rosto de um homem do final do Império Romano foi reconstruído, e apelidado pelos pesquisadores de Adelazil Zebalchus. O misterioso homem viveu na Suíça há 1.300 anos, por volta do ano 700 d.C., séculos depois da queda do Império Romano. Foi neste período que os povos germânicos começaram a mudar para o planalto suíço, no norte do país, alterando a língua e a cultura que ainda restava do Império Romano para o da tribo de Alamanos que falava germânico. Conheça tudo sobre essa incrível descoberta logo após a vinheta. O nome de Adelazil Zebalchus, e praticamente tudo o que pensamos saber sobre ele, é especulação. O seu rosto foi reconstruído a partir de seu esqueleto descoberto em 2014, recuperado de um dos 47 túmulos medievais que foram escavados antes da construção de edifícios, na cidade de Grenchen, no norte da Suíça. O corpo tinha sido enterrado num túmulo ao estilo romano, uma sepultura forrada e coberta com pedras, com os seus pés virados para o norte. Baseando-se nos seus restos mortais, os investigadores determinaram que Adelazil Zebalchus tinha entre 19 e 22 anos, com 1 metro e 70 de altura. Ele sofria de osteomielite crônica, uma infecção óssea, e tinha deficiências vitamínicas cuja combinação levou provavelmente a sua morte prematura. O seu túmulo, repleto de pedras, pode indicar uma condição social mais elevada do que a dos outros habitantes de Grenchen. Quando Oscar Nilsson, um reconstrutor facial arqueológico, foi contratado para reconstruir o rosto de Adelazil Zebalchus, ficou impressionado não apenas com a qualidade do crânio impresso em 3D, mas também com o seu estado odontológico em perfeitas condições. Ele relatou nunca ter visto dentes tão perfeitos e alinhados. Nilsson, já trabalhou em reconstruções faciais de restos mortais que remontam até ao paleolítico. Não é um caso normal para ele, na maioria das vezes ele precisa começar a reconstruir os dentes pela observação do que os rodeia. Nilsson decidiu destacar os dentes de Adelazil Zebalchus na reconstrução do rosto, incluindo um sorriso. Decisão incomum, quando se faz reconstruções faciais, sobretudo em casos de polícia, não é aconselhável dar um sorriso ao sujeito. Isso seria distrativo para o impacto físico da reconstrução, criando ao mesmo tempo uma noção inconsciente de que estamos perante uma pessoa feliz. Ele não queria descrever uma personalidade sobre a qual, não se sabe nada. Mas, ao mesmo tempo, precisava criar um rosto que desse a impressão de que aquela pessoa já esteve viva e que tem uma alma. Nilsson já trabalhou em indivíduos de muitas regiões e períodos de tempo, mas a Suíça medieval primitiva foi uma novidade para o seu trabalho. Emocionante e muito pouco explorado. Ele espera poder ajudar a desvendar este período da história. Adelazil será exibido no Museu Cultura Estorixen de Grenchen no início de junho, e será depois colocado em exposição permanente, em dezembro, no Museu Estatal de Arqueologia de Soleura, em Oltem. Essa foi a incrível história de Adelazil Zebalchus. Se você gostou curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.